Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Felipe do Rock de Garagem, tô com esse cara aqui, mano, bicho é monstro sagrado, mano. Muito prazer Flavão por ter aceitado aí a fazer parte da primeira entrevista aqui do Rock de Garagem. Eu ainda não sei, não faço ideia, se puder dar sugestão aí de nome, não sei como que vai ser ainda. Mas assim, a gente tá iniciando essa entrevista com o Flávio aqui porque ele tem um projeto muito top aqui na cidade de Cotia. E ele vai falar um pouquinho pra nós aí sobre esse projeto aí. Manda ver, Flavão. Boa, Felipe. É o seguinte, a gente montou o Outono Rock Festival no mês passado, claro que foi no mês de abril, no dia 15 de abril de 2023, foi a primeira edição. Você participou, você tocou. Foi louco. Foi muito massa, foram seis bandas, né? Começou com a Manda Me Leve, mandando um tributo de várias bandas, né? Foram de reggae, né? Logo em seguida veio a Usura, depois veio a Moonchild, depois veio a JC Pactos, depois veio a... Depois dos 30, após a missa a gente parou pra respeitar o padre, né? Sim, é porque lá, pessoal, é no meio da Praça da Matriz, que é uma praça famosíssima aqui no centro de Cotia e é de frente uma igreja católica. Então, todo sábado tem casamento lá, alguma coisa assim, né? Teve dois casamentos no dia, regala Rock'n'Roll, assim. Meu, foi sensacional, a galera, tinha muita gente, mano, que tava lá no casamento curtindo, assim, é, mano, foi dó. Foi massa, foi massa. E aí depois da missa veio a Banda Nemesis e de surpresa, de última hora, veio a Winrate tocando o tributo de Korn. Foi massa, foi massa, mano, foi massa. E aí, galera, o que vai acontecer? Sábado agora, dia 20, vai ter a segunda edição, cara. Muito legal, porque vai ter algumas bandas novas também. Fala aí, Fábio, qual que são? Isso, agora no dia 20 de maio de 2023 vão ter mais algumas bandas, a Stoner Freaks vai tá fazendo um cover de Alice in Chains, né? Vai ter a Hammerson, que toca um indie rock que tá vindo de São Paulo, mas tem integrantes que são de Cotia. Legal, legal. E a ideia é a seguinte, é, é, eu lembro que quando eu tava na faculdade, o pessoal queria lá fazer as revoluções deles, né? E vamos ocupar os espaços, a gente tem que ocupar a reitoria pra reivindicar as coisas. Da hora, da hora. E a minha ideia é ocupar o espaço da cidade de Cotia. Então, por isso que a gente tá indo, a princípio, na Praça da Matriz, e é claro, se um dia der certo, Deus abençoar aí, a gente vai, é, ampliar pra outras praças, outros bairros, outros lugares, né, Felipão? Top demais, torço por você. E assim, galera, ó, quem tiver vendo esse vídeo, mesmo que não é de Cotia, meu, pode ser aqui da região, vem prestigiar, meu. O evento é muito louco, tem comes e bebes, assim, ó, de qualidade. Cara, o espaço é gigantesco, a gente tá torcendo pra que não chova também, né, meu? É, sim, porque é aberto. Porque é aberto, exatamente. O som também, cara, é top, ó. Eu toquei com a minha banda, com a Mood Child, meu, o som tava impecável. A organização, meu, foi muito louco, foi muito louco. Vocês vão ver uns pedaços de vídeos aí. Sim. Então é isso, galera, ó, não deixa de não ir. Meu, se tiver alguma programação que não faça sentido, vem, meu. Vem curtir uma boa música, um rock'n'roll de primeira. As bandas, cara, são todas, eu assino embaixo pra vocês. Na faixa, mano. Meu, todos, são da hora, cara. Então é isso aí, galera. E aí, Flavão, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Gente, o evento vai ficar nisso, vai parar aqui, porque o outono tá acabando, ou como é que é? Ah, boa pergunta, Flavão, é o seguinte. A ideia do projeto não é apenas para o outono, né? Não. A gente, como o primeiro foi outono, a gente acabou sendo outono. Mas digamos que a gente quer que esse evento aconteça em todas as estações do ano. Nossa, que legal. A ideia é que venha em breve o inverno rock, depois a primavera rock, verão rock, e outono rock, e muito rock. Nossa, cara. E não necessariamente, cara, a gente quer que fique só no estilo, a gente quer que venham todas as tribos, sabe? Top, meu. Trazer banda de reggae, trazer algum MC, então, poxa, siga lá a página. Se você é um artista, que queira se apresentar em Cotia, a gente tá buscando esse espaço, né, Filipe? É isso aí, galera. Pera, ó, você que quer trabalhar no meio cultural aí em Cotia, aqui, e você da região também, meu, procura, é, passa pra nós aí, Flavão, qual que é o Instagram? Hoje o Instagram está outono rock festival, arroba outono rock festival no Instagram, né, e aí é só, só entrar lá, a gente tenta responder super rápido. Toma. Tem, tem o Léo Vanucci, parceiraço também, queria deixar um abraço pra ele, que dá muita força pro evento que tá acontecendo. A galera das barracas, pô, o pessoal do Danilo, o América do Som. Então, assim, é uma equipe grande que tá se unindo em prol da cultura de Cotia. Show, cara, show. E é isso, meu, começou, tá começando com essa tribo maravilhosa que eu amo, que é do rock and roll, do metal. Mas é isso, você que é do rap, do trap, meu, de qualquer tipo musical, meu, troca ideia com os caras, porque a ideia é ampliar a cultura mesmo aqui na região, na cidade. A gente quer invadir os bairros todos. Pronto, meu, é isso. Beleza? Galera, então assim, nas considerações que vai invadir, segue o rock de garagem, segue o Outono Rock, ajude, apoie. Por quê, meu? Tudo isso aqui, mano, é um trabalho assim, do zero, formiguinha, tanto do rock de garagem como do projeto do Flávio aqui. E, meu, só que assim, nós estamos trabalhando sério, cara, pra fazer um negócio legal mesmo, fazer a diferença. Então é isso, conto com você, bora pra cima, hein, Flavão? Ô, obrigado aí. Ô, vou deixar um recado aqui, segue a minha banda também, arroba bd30oficial, a banda depois dos 30. Autoral, tem cover, mano, os caras são muito engraçados, velho, eu falo pra vocês, muito da hora e uma banda super séria, cara. A gente tá correndo atrás, o nosso sonho é que o rock volte, que o rock volte, vai voltar, precisamos de vocês aí, meu. Precisamos de vocês, hein, meu. Então compartilha, comenta aí, vamos levar essa informação pra todo mundo, hein. Dia 20 agora, sabadão, a partir das... 10 horas já vai estar o evento e às 14 começa a primeira banda, a gente vai começar com a pedrada da Stoner Freaks, tá? Tributo Alice in Chains, hein, meu. Vai ser uma pedrada já de cara, logo em seguida vem vir um tributo à Korn, cara, vai ser muito, muito massa, vai ser muito massa. Valeu, por favor. Felipe Paul, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço e eu tô torcendo pro seu projeto também, que o negócio tem que fluir pra todos os lados. É isso aí, galera. É nóis, hein.